Música Veja, nesta edição termina hoje prazo para a declaração do imposto de renda. Polícia Rodoviária Federal intensifica a fiscalização neste feriado nas estradas do Pará. Estabelecimentos comerciais não irão funcionar no feriado de 1º de maio. Rondônia realiza nova campanha contra a febre afitosa. Conheça os profissionais que trabalham para que tenha feira todos os dias. Como funciona a promotoria de justiça de meio ambiente de Belém. Medida provisória pode autorizar venda de produtos de saúde sem prescrição médica em supermercados. E ritmo, força e movimento tornam a dança uma arte. Nazaré Notícias desta segunda-feira, 30 de abril, já está no ar. Termina hoje o prazo para que os contribuintes entreguem as declarações do imposto de renda deste ano. Segundo dados da Receita Federal, mais de 2 milhões e meio de pessoas deixaram a entrega para o último dia. A Receita prevê receber 25 milhões de declarações neste ano. O Imposto de Renda à Pessoa Física, IRPF, é o imposto federal brasileiro que incide sobre todas as pessoas que tenham obtido um ganho acima de um determinado valor mínimo. Anualmente, este contribuinte é obrigado a prestar informações pela declaração de ajuste anual para apurar possíveis débitos ou créditos, restituição de imposto. Mas, o que deve ser declarado? Todos os rendimentos, bens, direitos do contribuinte, bem como todas as despesas que possam ser dedutíveis. A Receita Federal disponibiliza para o contribuinte o programa gerador de declaração. Para o contribuinte, é uma ferramenta que facilita o seu cumprimento, o cumprimento da obrigação de entregar a declaração do imposto de renda. A maioria das dúvidas de quem vai declarar é sobre os descontos. O contribuinte, ele pode deduzir um valor que é 20% sobre o rendimento bruto, que nós chamamos de desconto simplificado, porém tem um limite, ou todas as despesas previstas em legislação como dedutíveis, tais como um valor correspondente a cada dependente, despesa de instrução, despesa médica, previdência privada, previdência oficial, se ele pagar pensão alimentícia judicial ou por escritura pública e livro caixa. Então, essas despesas todas para o contribuinte informar na declaração, ele vai ter que, chamado pela Receita, comprovar todas elas. Nesse momento agora de reta final do imposto de renda, o contribuinte vem mais buscando o número do recibo da declaração do ano passado, a cópia da declaração, e muitos vêm em busca da restituição do imposto de renda, sobre o processamento da declaração. E esses serviços, eles podem vir aqui, ou podem fazer pela própria internet, através do site da Receita, que não precisaria o contribuinte vir aqui. O contribuinte pode também transmitir a declaração do prédio da Receita Federal. Para quem não declarar o imposto de renda, ficará submetido a uma multa de R$ 165,74, ou então 1% sobre o valor do imposto de renda devido por mês em atraso ou fração. Milhares de pessoas deixaram Belém neste final de semana para aproveitar o feriado de amanhã, Dia do Trabalhador. E para manter a segurança de quem pegou a BR-316, a Polícia Rodoviária Federal intensificou as fiscalizações. O repórter Ivaldo Souza tem mais informações. Marcos, geralmente em feriados prolongados como este, a média de veículos que passam aqui na barreira da Polícia Rodoviária Federal, na BR-316, é de 60 carros por minuto. Devido ao feriado de amanhã, milhares de belenenses aproveitaram para deixar a capital com destino ao litoral do estado. Por este motivo, a Polícia Rodoviária intensificou as fiscalizações em toda a extensão da BR-316. A maior preocupação da Polícia Rodoviária é manter a segurança e vida de motoristas e familiares que estejam viajando pela estrada nesse período. Estepes, freios, extintor, cinto de segurança e não beber ao dirigir são medidas indispensáveis ao pegar o volante. Durante o feriadão, várias equipes da Polícia Rodoviária estarão realizando fiscalizações em pontos estratégicos da BR com o intuito de evitar o abuso quanto à velocidade dos veículos. Por isso, para o motorista, muita atenção na hora de dirigir. Ivaldo Souza para o Nazaré Notícias. E as frotas de ônibus que seguem em direção aos balneários de Belém foram aumentadas. Ônibus extras estarão à disposição até a próxima quarta-feira. A Companhia de Transportes de Belém vai aumentar a frota de ônibus para Mosqueiro e Outeiro durante o feriado. Hoje, 36 ônibus saem com destino ao Outeiro. Amanhã, 76 ônibus estarão disponíveis. A linha Mosqueiro-São Brás contará com 50 ônibus extras em sua frota. Todas as linhas com destino aos balneários vão sair da Praça do Operário em São Brás a partir das 6 da manhã. A passagem para Mosqueiro custa R$ 3,30. Para Outeiro, a passagem custa R$ 2,00. Todas com direito a meia passagem. 10% dos assentos dos ônibus serão destinados a gratuidades. Em 2011, o brasileiro ficou, em média, 18 horas e 42 minutos sem luz, de acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica. A marca é a segunda pior desde 2000 e superou a registrada em 2010, quando o país esteve, em média, sem energia por 18 horas e 38 minutos. Essas horas estão acima do limite estabelecido pela ANEEL para o índice que mede a duração das interrupções no fornecimento de energia no país. Foi o terceiro ano seguido que a meta proposta pela agência foi descumprida. Ao longo de 2011, o Brasil teve, em média, 11,16 quedas de energia. O número ficou abaixo do limite exigido para aquele ano. Amanhã, dia 1º de maio, é feriado nacional pelo Dia do Trabalhador. Em Belém, grande parte dos estabelecimentos comerciais não funcionarão. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, a maioria dos estabelecimentos comerciais estarão fechados neste Dia do Trabalhador. Os órgãos públicos também estarão com expediente suspenso. Nos bancos, apenas os caixas eletrônicos estarão funcionando. Contas a pagar com vencimento neste dia 1º poderão ser pagas na quarta-feira, sem a incidência de multas. É importante lembrar que os supermercados, inclusive os com regime 24 horas, não funcionarão neste feriado. Nos shopping centers, apenas as praças de alimentação e os cinemas estarão abertos a partir do meio-dia. E a Polícia Rodoviária Federal inicia hoje a Operação Trabalho 2012. A fiscalização nas estradas federais do Pará estarão intensificadas até esta quarta-feira. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. Um relatório da Organização Internacional do Trabalho sobre o emprego no mundo diz que é alarmante a situação global do trabalho e que não há sinal de recuperação em um futuro próximo. O organismo prevê que uma nova fase mais problemática na crise global de empregos ainda está por vir. Segundo o estudo, uma das razões é que os países ricos tomaram medidas para buscar austeridade fiscal a qualquer custo e fizeram drásticas reformas trabalhistas. A excessiva importância que muitos países da zona do euro estão dando à austeridade fiscal está aprofundando a crise de emprego e poderá conduzir a outra recessão na Europa. Rondônia comemora nove anos da erradicação da febre afetosa e lança uma nova campanha contra a doença. No período de 15 de abril a 15 de maio, todos os criadores de gado do estado de Rondônia deverão ficar atentos e imunizar o seu rebanho contra a febre afetosa. Só em Rondônia, mais de 4 milhões de cabeças de gado, com idade entre 0 e 24 meses, deverão ser vacinados. Rondônia foi declarada livre de febre afetosa desde 2003. Os produtores têm que ter em mente que o estado de Rondônia é livre com vacinação e para a gente manter esse status é muito importante que os produtores vacinem todo o rebanho dele com a idade de até 2 anos. Os produtores terão que comunicar todos os animais de suas propriedades. O órgão responsável pela vacinação é a Agência de Defesa Sanitária, AgroSilvo Pastoril. Aqui no estado de Rondônia nós temos duas campanhas. São a campanha que inicia agora, de 15 de abril a 15 de maio, e outra campanha que é de 15 de outubro a 15 de novembro. Os animais que já receberam a primeira dosagem, precisa receber uma segunda dosagem como reforço. E os produtores que já vacinaram o seu gado, é preciso fazer uma declaração até a data limite, para que não haja multas. A multa por não declaração é 2,50 UPF por propriedade. E no caso de não vacinação, é 2,50 UPF por animal. Rondônia é o sétimo maior rebanho do país, com mais de 12 milhões de animais. É uma das maiores potências do país no ramo da pecuária, sendo considerada a nova fronteira do agronegócio brasileiro. O estado tem aproximadamente 100 mil propriedades, e mais de 80 mil conciliam a criação de bovinos de corte e de leite. Rondônia, há nove anos, comemora a erradicação da doença. Os trabalhadores informais devem deixar as calçadas e passarelas do município de Ananindeua, na rodovia BR-316, no início de maio. A Secretaria de Desenvolvimento do município fará, junto com o Ministério Público Estadual, Polícias Militar e Civil e Guarda Municipal, a retirada dos ambulantes, que se tornaram fixos naqueles pontos. O comércio informal está próximo ao Nama, ao supermercado líder da BR e a própria Prefeitura Municipal. E a Prefeitura de Ananindeua assinou um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, em janeiro de 2010, para a retirada dos camelôs das vias públicas e passarelas. E você acompanha ainda nesta edição, conheça os profissionais que trabalham para aqui, tenha feira todos os dias. Saiba como funciona a Promotoria de Justiça de Meio Ambiente de Belém, Medida provisória pode autorizar vendas de produtos de saúde sem prescrição médica em supermercados. E ritmo, força e movimento tornam a dança uma arte. Música Frutas, verduras, pescados, mariscos, farinha. Encontramos nas feiras de Belém uma infinidade de produtos. Mas como elas chegam ali? Quem são os profissionais que trabalham para que o cliente possa fazer suas compras todos os dias? Não fazia muito tempo que o dia havia clareado, mas eles já estavam acordados há algumas horas. Bem cedo, eles levantam para fazer suas compras e arrumar as barracas para os clientes. A rotina é puxada. Compa o caranguejo lá em trocamento, aí vem pra cá 5 da manhã, abre o mercado, ia, dou uma lavada, vendo pro esfreguiço. Caranguejo bom, selecionado. Neste espaço, o cliente pode encontrar de tudo. Desde o básico da feira, como frutas, verduras, pescados, farinha, até remédios caseiros, ateliês, lugares onde vendem todos os tipos de peças para cozinha, quarto, enfim. Um mundo de coisas que precisamos e até coisas que nem sabíamos que existiam. Mas para vender isso tudo, o feirante abusa do carisma. É o que acontece, por exemplo, aqui nesta barraca de frutas, onde Mira, a rainha das pupunhas, trabalha com o esposo. Meus fregueses me amam e eu amo eles, né? Dependente de tudo, primeiro Deus na nossa vida, né? Depois os clientes, né? Temos que tratar com carinho, com amor, com personalidade, né? Com educação. Nós tivemos um curso, nós fizemos quando começou esta feira aqui, pra gente tratar os clientes, que vão, de relações humanas. Dona Nega, como é conhecida Maria Janeide, também abusa da alegria e do zelo para ganhar a confiança dos clientes. Foi o que aconteceu com Lenira, cliente assídua de Nega há três anos. Eu gosto muito de vir aqui por conta de, assim, você vem e os produtos estão sempre fresquinhos, a limpeza da feira, o atendimento deles, acho que é muito bom. Um dia eu vim aqui, né? E muito ocupada, correndo, vim de esquecendo os meus produtos. Quando eu estou chegando no meu carro, a Dona Nega vem gritando, é senhora, é senhora! Aí eu havia esquecido o produto. Então isso estabeleceu mais ainda a confiança nela e voltar sempre à banca dela. Dona Nega aprendeu a ser feirante com a mãe há alguns anos, quando a feira da 25 funcionava em São Braz. Eu comecei com sete anos de idade, né? Ainda na época da estação do trem. Ainda não existia o terminal, né? Depois que tiraram os pessoal de lá para fazer o terminal, né? Na época do Emílio Guilde, né? De lá foi atravessor para a praça do Operário. A gente ficou mais ou menos uns dois anos lá, ficou na praça do Operário, para depois vir para cá. Aqui os feirantes não criam laços apenas com clientes. A amizade acontece entre eles também. Brincadeiras são comuns neste espaço. E se uma barraca não tem o que o cliente deseja, outra logo é indicada. Eles agem como uma grande equipe. Aqui trabalham pessoas desde o tempo em que a feira funcionava em São Braz, no espaço onde hoje é o terminal rodoviário. Durante todo o período em que a nossa equipe de reportagem esteve aqui, observamos muito mais que simples trabalhadores. observamos pessoas que nos deram verdadeiras aulas de solidariedade, honestidade, trabalho duro e, claro, muita alegria. Especial aqui, meu pregui, venha, venha, veja o produto aqui na barraca do Hernani Brito, venha e receba aqui a qualidade, que é este camarão aqui, de primeira qualidade. Barato é aqui, na barraca do Hernani Brito. O Tribunal Regional Eleitoral no Pará ampliou os horários e os locais de atendimento para os serviços de regularização dos eleitores para as eleições municipais em outubro. O prazo para quitação de débito, mudança de domicílio eleitoral, requerimento de sessão especial e transferência para outros estados termina no dia 9 de maio. A partir de quarta-feira, os locais de atendimento ficarão abertos ao público até às 18h, de segunda a sexta-feira. Em Belém, além da central de atendimento ao eleitor no bairro da Pedreira, a Justiça Eleitoral também disponibiliza os serviços nos postos de atendimento na Assembleia Legislativa e na Estação Cidadania, no bairro do Jurunas. De 2 a 6 de maio, também haverá atendimento na Praça da República, das 9h às 15h. E nos outros municípios paraenses, os interessados podem procurar os cartórios eleitorais. Mais informações pelo site www.tre-pa.jus.br Milhares de ocorrências são atendidas por ano na Promotoria de Justiça de Meio Ambiente em Belém. Conheça agora como funciona este importante órgão para a sociedade. Uma metrópole erguida em meio à Amazônia. Cenário perfeito se não fossem os diversos problemas na área urbana da capital. Trânsito precário, ruas sem infraestrutura, sinalização problemática, habitação. Situações que podem pôr a segurança da população em risco. A Promotoria de Meio Ambiente funciona como um canal entre as pessoas e a Justiça. O Ministério Público faz a defesa jurídica do meio ambiente. A defesa judicial ou administrativa. A proteção do meio ambiente pode se dar tanto do meio ambiente natural, ou seja, de florestas, por exemplo, de áreas de proteção permanente nas mares do rio, de parques urbanos, ou do meio ambiente construído ou artificial. Ou seja, a vida na cidade mesmo. A questão da qualidade de vida relacionada ao trânsito, relacionado às construções garantirem os espaços de ventilação, garantirem a iluminação necessária para a cidade também, e a qualidade de vida de maneira geral. Em Belém, o órgão que faz parte do Ministério Público Estadual funciona há mais de 20 anos e possui 4 promotores que atuam em 4 cargos que atendem registros diferentes, como atuação, urbanismo e juizado especial criminal ambiental. Nós temos aqui 4 cargos e nós dividimos a tarefa com 4 promotores em Belém que dividem a tarefa tratando de, por exemplo, questões relacionadas à poluição sonora, questões relacionadas ao patrimônio cultural, patrimônio histórico, questões relacionadas a trânsito, questões relacionadas à infraestrutura urbana, a enchentes. Então, esse temário todo, basta você viver em Belém e saber que esses assuntos são todos do nosso dia a dia. Por ano, são mais de 10 mil ocorrências, como, por exemplo, esta de um prédio abandonado na Presidente Vargas. Para o promotor, o estado em que se encontra o prédio preocupa a promotoria. O prédio precisa ser avaliado para saber se ele realmente importa em risco, se ele está a ponto de desabar, por exemplo, ou não. Se ele estiver nessa situação e sendo identificados os proprietários, eles têm que arcar com esse custo. Se não, talvez tenhamos que pedir ao Poder Público a implosão do prédio. De qualquer forma, ele é um caso que gera risco no centro da cidade. Para quem não cumpriu o termo de ajustamento de conduta, pode ser punido. No acordo se prevê a multa específica para o descumprimento da tarefa. Dados do Censo 2010 divulgados pelo IBGE mostram que a mortalidade infantil no primeiro ano de vida caiu 47,6%. Em 2000, a cada mil crianças nascidas vivas, 29,7% morriam antes de completar um ano. Em 2010, o número ficou entre 15,6%. A maior queda foi registrada na região nordeste, que ficou com 58,6%. Segundo o IBGE, o resultado obtido é reflexo das políticas públicas na saúde, da maior escolaridade das mães, do aumento da renda e da diminuição do número de filhos nas famílias. A média de filho por mulher caiu de 2,38% para 1,9% em 10 anos. O Senado Federal aprovou uma medida provisória autorizando a venda de produtos de saúde que dispensem prescrição médica em supermercados. A medida ainda deverá ter a sanção presidencial. A repórter Caroline Guimarães tem mais detalhes. A medida provisória 549-2011 tem como principal objetivo a isenção de impostos cobrados sobre produtos destinados a facilitar o dia a dia de pessoas com deficiência. O artigo 8º da medida autoriza supermercados, armazéns e lojas de conveniência a venderem medicamentos sem prescrição médica, além de produtos e acessórios. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. E outra informação, segundo pesquisa do IBGE, em 2010, 5,2 milhões de turistas estrangeiros entraram no Brasil. Os dados fazem parte da Pesquisa de Serviços de Hospedagem 2011, divulgada pelo órgão na última semana. O estudo anterior foi publicado no final de fevereiro e se restringia aos municípios das capitais. O levantamento inclui também as regiões metropolitanas das capitais e as regiões integradas de desenvolvimento. A expectativa é que haja aumento significativo no ingresso de turistas estrangeiros com os grandes eventos internacionais programados para ocorrer no país, como a Jornada Mundial da Juventude e a Copa das Confederações em 2013, a Copa do Mundo em 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016. Ritmo, força e movimento. A dança é uma das três principais artes cênicas da Antiguidade, ao lado do teatro e da música. E desde 1982, no dia 29 de abril, se comemora o Dia Internacional da Dança. Acompanhe agora uma reportagem especial sobre a arte da dança. A dança é a arte de mexer o corpo. Com a música, o movimento cria uma harmonia. Independente da manifestação artística, a dança surge também como forma de expressão. A dança é boa para o seu físico, é boa para a sua mente, ela é boa para a concentração, para a disciplina, para a determinação, para a autoestima, respeito ao próximo. Tudo isso é uma linguagem que vem dentro da dança. E esta linguagem passa para o alunado e isso vai servir para o futuro dele, para a sua própria vida. A dança é uma das três principais artes cênicas da Antiguidade, ao lado do teatro e da música. Na região norte, Clara Pinto foi uma das pioneiras na dança como formação profissional. Organizou as primeiras companhias e instituiu o Festival Internacional de Dança da Amazônia. Eu trouxe essa qualidade de dança, de ensino da dança de uma forma correta. E também porque a gente conseguiu, na realidade, melhorar muito. Eu contribuí, posso lhe dizer, de uma forma decisiva para o crescimento desta formação de dança aqui no estado. A gente foi fazendo coisas, como você sabe, que a gente tem o maior festival internacional de dança, que é o FIDA, tanto no norte como no nordeste. Nós temos outros, mas não é igual, realmente. Esse trabalho com o FIDA, as pessoas podem dar depoimentos. Ele foi fazendo um intercâmbio entre as pessoas, para as pessoas conhecerem como é que você pode chegar um dia se você quiser ser um bailarino. Hoje o mercado oferece várias modalidades. No contexto educacional, uma tradição permanece. Entre as várias modalidades da dança, o balé clássico ainda está entre os preferidos. Os pais acreditam que nesta área, as meninas adquirem mais disciplina. Postura, rigidez e expressão. Em cada passo, elas mostram habilidades de futuras profissionais. Comecei dos quatro anos o balé, aí eu gostei muito. Aí eu também fazia outras modalidades, como o jazz sapateado, mas agora eu só estou fazendo o balé clássico. Eu pretendo fazer várias viagens, várias turnês, pela dança clássica, principalmente. Na contemporaneidade, a dança sofre influências. O que era passado acaba ganhando novas possibilidades. Você poderá assistir o Nazaré Notícias desta segunda-feira e as matérias exibidas no Jornal de hoje através do site www.fundacionazaré.com.br ou na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri